O palco é o Grupo Folclórico da Casa do Povo de São Quetano, fundado a 1 de maio de 1983. A mensagem em relação a São Quetano é um poema fantástico de um grande poeta, um dos maiores poetas portugueses, Manuel Alegre, que o escreveu sobre uma mesa de pedra num papel de embrulho numa adega, São Quetano. E diz assim, pode escrever-se um poema com basalto, com pedra negra e vinha sobre a lava, com incenso, mistérios, criptomérias e um grande pico dentro da palavra, ou talvez com gaivotas e cagarras, cigarro do silêncio que se trilha sílaba a sílaba até o poema que está escrito lá em cima, no pico sobre a ilha. É um poema de Manuel Alegre, sempre um vinho exaltado, o oiro que deu vida a uma natureza inerte. Música 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 Foi a entrada do grupo folclórico da Casa do Povo de São Quetano, que vai bailar em primeiro lugar Maria Tomásia. Chama a vossa atenção, o folclore dos Açores está cheio de nomes de mulheres, Tirana, Bela Aurora, Lira, por aí adiante. Também este é um bairro típico do ciclo da terra de pão Maria Tomásia, mas para cantá-la é que ela deve ter sido uma mulher especial dentro da comunidade. E quando se cantava pessoas da comunidade não era para cantar ou para louvar, no caso concreto é para louvar. Maria Tomásia Música 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 Bailaram Maria Tomásia, agora um sapateia de cadeia, é um bairro muito velho, talvez o mais antigo de todos, e que era bailado só por alguns que estavam ao alcance dos predestinados, dos grandes bailadores. É com certeza a fina flor dos bairros de Roda do Pico. A parte do bairro, o bando, o caralho, e não te entendei-o. O pão de vem cá, meu pai, amor, dame a tua mão. O pão de vem cá, meu pai, amor, dame a tua mão. A banha vai ser vazio, se te queres banho ou não. A banha vai ser vazio, a banha vai ser vazio. A banha vai ser vazio, a banha vai ser vazio. O pão de vem cá, meu pai, amor, dame a tua mão. O pão de vem cá, meu pai, amor, dame a tua mão. A banha vai ser vazio, se te queres banho ou não. O pão de vem cá, meu pai, amor, dame a tua mão. O pão de vem cá, meu pai, amor, dame a tua mão. Voltar-me, meu bem, faz arco, não vai, faz o teu sanguíno. Voltar-me, meu bem, faz arco, não vai, faz o teu sanguíno. Queres a ser bem feitos, a honra do domínio. Queres a ser bem feitos. Não há nada que é mais cheio, que o que é de toda a morte. Só para andar, meu bem, faz arco, não vai, faz o teu sanguíno. Não há nada que é mais cheio, que o que é de toda a morte. Só para andar, meu bem, faz arco, não vai, faz arco, não vai, faz arco, não vai, faz arco, não vai. Sous-titrage Société Radio-Canada Não há ninguém do mundo, e por amor, e por paz Não há ninguém do mundo, e por amor, e por amor O teu coração, de cá doce e gelo Pela herdoença, daia preciosa, daia natureza O reino é nossa ilha, da doença e daia Que leite a maratilha, da sete portugais Por amor, e por amor, e por amor O reino é nossa ilha, da sete portugais O reino é nossa ilha, da sete portugais Pela herdoença, daia preciosa, daia natureza Que leite a maratilha, daia natureza Que leite a maratilha, daia natureza Que leite a maratilha Que leite a maratilha